Muito bem, então vamos tirar algumas dúvidas aqui com o prefeito. Prefeito, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso jornal. Muito obrigado pela atenção aqui conosco. Pois não, eu que agradeço a oportunidade. Estaremos sempre às ordens quando necessário. Fique tranquilo. Bom, prefeito, o decreto entra em vigor nesse final de semana. Foi feito através de reunião, a decisão foi tomada através de reuniões com o comitê, com a Secretaria Municipal de Saúde, enfim, levando em conta os últimos dados e também as orientações do Minas Consciente. Mas temos aqui, prefeito, algumas dúvidas com relação, por exemplo, às mudanças. As escolas poderão funcionar, as escolas particulares normalmente, não é isso? As municipais e estaduais ainda não. As escolas privadas que estavam autorizadas a funcionar, sem dúvida, mantendo-se todos aqueles critérios, protocolos que foram ajustados com a fiscalização da prefeitura, com a administração da prefeitura. As escolas municipais e estaduais já não estavam autorizadas a funcionar, mantém também paralisadas neste momento. Ainda não é possível, viável, o retorno das aulas municipais e o Estado também vai definir a sua parte no momento adequado. Então, neste momento, as escolas particulares funcionando, com todos os critérios estabelecidos para elas, não importa a questão da ordem, não pode ter mais de 30 pessoas aglomeradas. As crianças já não estavam dessa forma, acredito que vão continuar. Prefeito, falando em 30 pessoas aglomeradas, os eventos cujos, que estavam marcados para esse final de semana, então, que teriam mais de 30 pessoas, terão que ser canceladas, prefeito? Com certeza. Olha bem o que acontece. Nós não estamos fazendo isso porque gostamos de fazer. Você lembra que na reunião da semana passada, que definiu o bar, estando na onda vermelha, a micro, mas a amarela, para a macro regional, nós mantivemos a macro, o estágio referente à macro. Desta vez, nós não temos opção. Nós somos signatários do Minas Consciente, temos que cumprir as determinações do Comitê Covid Estadual e também do Subcomitê Regional, que definiu que todas as nossas regiões ligadas à macro sudeste estão em onda vermelha. Eu não tenho outra solução a não ser decretar a onda vermelha. Esperamos ainda a quinta e a sexta para as pessoas se adaptarem. Mas é inviável qualquer reunião que passe de 30 pessoas, mesmo respeitando os 10 metros quadrados por pessoa. Então, quem tem mais de 300 metros quadrados de área vai limitar também a 30 pessoas. Muito bem. Aqui não está especificado, prefeito, a questão sobre clubes, academias e salões de beleza. Como vão ficar esses segmentos? Naturalmente, em algumas regiões do Estado, principalmente na região das vertentes, eles também estão proibidos de funcionar. Eu acredito que na nossa questão aqui, se você mantiver a questão do espaçamento, todos os cuidados sanitários, o álcool gel, o uso de máscara durante o período de... Não vejo nenhum problema. E desde que não passe de 30 pessoas. São atividades que estão permitidas em onda vermelha com as restrições próprias da onda vermelha. Muito bem. Então, só para deixar claro, para quem estava em dúvida, clubes estão permitidos funcionar, academias também, e os salões de beleza também, respeitando, claro, o espaçamento e a quantidade de pessoas dentro de um espaço, respeitando aí uma pessoa por tantos metros quadrados que está no decreto. Enfim, está claro agora, né, prefeito? Pode funcionar. E também, né, todos os critérios de higienização de mãos, de uso de máscara, isso é imprescindível em qualquer atividade, principalmente naquela que lida com o público. Essa é, é essencial que se utilize esses mecanismos de proteção. Os bares, prefeito, a gente sabe, claro, vai respeitar também os metros quadrados, a quantidade de pessoas. Agora, os bares que são ao ar livre, eles terão que respeitar o quê? Ele também, a mesma metragem, a mesma quantidade de pessoas? É o espaçamento mínimo, parece que é três metros entre mesas, isso aí não é recomendável pessoas que não sejam da mesma família na mesma mesa, tudo isso acho que as pessoas têm que olhar. infelizmente, eu tenho andado às vezes alguns pontos aqui de Ubar, até para observar, uma falta de respeito absoluta, não só de alguns proprietários, mas principalmente dos clientes. Parece que não estão dando a legítima importância a esse vírus, a gravidade dele. E aí, você olha um bar lotado do lado de fora e do lado de dentro, não existe a mínima condição de não haver contaminação se houver ali duas, três pessoas contaminadas sem saber. Então, esse cuidado, eu acho que cada pessoa que frequenta bares, restaurantes, eu tenho olhado alguns restaurantes seguindo rigorosamente o controle, isso é muito bom, mostra que a empresa é cidadã, alguns não estão respeitando, estão indo na onda do cliente. O cliente chega, ocupa o espaço e não é chamado a atenção a questão do isolamento. Nesse caso, a onda vermelha é imprescindível que as pessoas tomem esse cuidado para que não sejam penalizados amanhã ou depois, com alguma fiscalização da Prefeitura, que será obrigatória, não tem outro jeito. A questão da Feira Livre, ela continua funcionando nas quartas e aos domingos? Com os critérios que já foram estabelecidos, mantendo-se o número de pessoas adequadamente autorizado pela onda, com certeza nós não vamos interromper nesse momento. A gente entende que é mais ou menos como um supermercado funcionando, desde que ele siga as regras, ele não vai causar problema para os seus clientes. Assim também a feira, temos que seguir todas as recomendações e espero que cada um punta a sua parte para não termos que tomar atitudes contrárias amanhã ou depois. prefeito, ao contrário de outras incursões da cidade na onda vermelha, onde o comércio estaria proibido de funcionar na onda vermelha, ou seja, somente em delivery, dessa vez o comércio pode funcionar também e respeitando, claro, os protocolos. Confirma? É, houve uma mudança, se você bem lembrar, há mais ou menos 50, 60 dias atrás, o comitê que orienta a nível de Estado, ele passou a colocar como empecilhos da onda, mas há questões de espaçamento, distanciamento, mas não proibiu o fechamento de setores comerciais. Isso aí foi uma convenção que foi feita lá de que nós mantivéssemos a economia funcionando com restrições maiores sim, mas não há fechamento de comércio, apenas na onda roxa, que é o risco que a gente está correndo. O Estado de Minas e vários outros estados estão com índice de contaminação muito alto, o índice de UTI praticamente 100% em grande parte do Estado, então nós não podemos caminhar para a onda roxa, que é ela sim, ela é totalmente restritiva. Agora, a onda verde, a amarela e a vermelha, elas têm diferenças do número de pessoas, de aglomerações, quantas pessoas podem estar no mesmo ambiente, mas elas não proíbem o fechamento, elas não exigem o fechamento de nenhum comércio, desde que cumpra, e isso que a gente espera que aconteça, todos os protocolos que estão não só no decreto, quanto no Minas Consciente, é só as pessoas acessarem o site do Estado e ver lá que o Minas Consciente, o que ele coloca como exigência. Mas não há aquele fechamento como existia antes, houve uma mudança. Essa mudança, acredito que ela vem para bem, só que as pessoas têm que saber se comportar também nela. Muito bem. Para eu finalizar aqui meus questionamentos, prefeito, os ônibus, muita gente questiona os ônibus. Os ônibus ainda continuam sendo um problema difícil de ser resolvido, de controlar distanciamento, espaçamento, número de pessoas, continua difícil controlar, né? É muito difícil, porque é o problema do horário de pico, né? A maioria das empresas e outros setores da economia, eles têm um horário muito rígido, né? Tem aquele horário de almoço, tem o horário de entrada e serviço, horário de saída do serviço. Seria conveniente que houvesse um acordo entre as próprias instituições para que nós mantivéssemos horários diferentes. Isso facilitaria muito. Não é possível você colocar o dobro de ônibus no horário de pico e depois retirar esses ônibus. Não ficaria inviável. Então, o que as pessoas têm que tomar muito cuidado é evitar mesmo superlotação de qualquer tipo de veículo coletivo. Isso tem que ser formado. Muitas vezes é preferível você esperar o outro do que arriscar a entrar num veículo muito cheio. Então, as pessoas também têm que observar isso aí. Fica muito difícil controlar. A pessoa quer ir para casa, quer ir para o almoço, quer voltar do almoço, quer voltar à tarde do serviço. Isso acontece no Brasil inteiro. É um problema generalizado. O horário de pico é extremamente complicado, sim. Por enquanto, prefeito, no momento, esse decreto tem, a princípio, na verdade, ele tem duração de quanto tempo e qual é a vigência desse decreto aí? Na realidade, ele não tem uma visão de tempo. Ele vai permanecer enquanto as condições estiverem nessa situação, na medida em que o Estado entender que a nossa macro região ou a micro, elas possam novamente migrar para amarelo, naturalmente a gente faz a volta, mantendo aquela prudência. Eu acho que é importante dizer que a prefeitura de Ubala não tem tomado medidas agressivas do dia para a noite resolver isso aí. A gente dá tempo às pessoas de se prepararem. E muitas vezes, a volta de uma onda vermelha para a amarela, a gente espera, às vezes, uma semana a mais para evitar esse vai e volta, vai e volta, que acaba desorganizando a vida das pessoas. Mas nesse caso aí, da onda vermelha, quando sai da amarela para a vermelha, eu não tenho nenhuma condição de segurar. Nós temos que manter, porque nós obedecemos a um processo que nós participamos dele, que é o Minas Consciente. Então, se não existe um prazo pré-determinado, na medida em que houver melhoria das condições sanitárias, das condições epidemiológicas, das condições de ocupação de leitos clínicos e de Covid, o próprio Estado e a macro-região vão definir para nós o que é mais conveniente naquele momento. Prefeito, muito obrigado pela sua participação conosco aqui. E se tiver alguma outra informação que seja de grande importância para a população, pode ficar à vontade para passar nesse final. Aproveito para desejar um bom final de semana para o senhor. E, claro, para deixar aqui, eu quero que o senhor transmita nossos parabéns ao nosso secretário, o Samuel Gazola Lima, pelo aniversário hoje também. Muito obrigado, prefeito. Muito bem, muito bem lembrado, o Samuel Gazola, nosso companheiro de prefeitura, um político muito atuante na cidade, um profissional da educação exemplar. Eu acho que merece todas as nossas homenagens, sim. Aproveito de público, aproveitando também a audiência do programa de vocês, já transmiti ao Samuel as nossas felicitações. Nós já passamos pelo grupo de secretário hoje mais cedo um pouco, mas desejando a ele muita saúde, muita felicidade, as comemorações só com a família, né, que nesse momento é o que a gente deve fazer. Mas, enfim, deixar também para a população, de um modo geral, o nosso abraço, desejando um bom final de semana, com muita saúde, com os controles que a gente puder fazer, quanto menos puder sair de casa. utiliza esse artifício, fiquem quietos em casa, cuidem da sua família, de você. Mas, enfim, se tiver que sair, tomem todos os cuidados. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Desejo a vocês e a todas as pessoas que nos veem hoje um bom final de semana, com muita saúde e paz. Muito bem, muito obrigado. Conversamos com o prefeito Edson Teixeira Filho, falando a respeito desse novo decreto. Legenda Adriana Zanotto